Bom, na última semana foram realizadas as entregas das 30 Casas Populares do Conjunto Habitacional Vereador Ismael Ferreira de Sousa, através da Secretaria de Estado da Habitação e viabilizado pela CDHU. Foi uma parceria da Prefeitura de Barão de Antonina e com os governos estadual e também federal, através da Caixa Econômica Federal. As moradias foram destinadas a famílias com renda de até R$ 1.800. Os futuros moradores terão até 120 meses para quitarem o financiamento habitacional. As casas têm 48 metros, Wagner. 48 metros quadrados, menos de 50 metros, 48,81 metros quadrados, dois dormitórios, sala, cozinha, banheiro e área de serviço. Nesse empreendimento, as prestações ficarão entre R$ 80 e R$ 270,00, conforme a renda mensal familiar. As unidades habitacionais incorporam as melhorias exigidas pelo padrão da Secretaria da Habitação, com piso cerâmico em todos os cômodos, azulejos nas partes hidráulicas, medidores individualizados de água, acessibilidade, aquecimento solar para chuveiros e toda a infraestrutura. Pelo menos alguma coisa, né? Ou seja, uma da dignidade. Porque você ter uma casa, não é simplesmente uma casa, é dar dignidade para a pessoa, né? Daí nós tivemos lá, salvo engano, na época do Fernando Henrique, que foi graças à falecida primeira-dama Ruth Cardoso, que colocou o nome, a casa sai, mas para quem? Em nome da mulher, não é? Isso foi uma coisa muito importante, que dá sustentação para a família, né? Sim. A Secretaria de Estado da Saúde iniciou ontem, em parceria com os municípios e o Ministério da Saúde, a segunda fase da campanha de vacinação contra o sarampo. Essa etapa é focada em jovens na faixa de 20 a 29 anos ainda não imunizados contra a doença. A vacina tríplice viral protege contra sarampo, rubeule e cachumba. Até o dia 30 deste mês de novembro, as doses estarão disponíveis em todos os postos de vacinação do Estado de São Paulo para esses jovens entre 20 e 29 anos. A vacina é contraindicada para pessoas imunodeprimidas e gestantes. Pessoas nascidas antes de 1960, que é o caso do Wagner aqui, na sua... Não. Errei a conta. Cinco anos depois. Muito bem. Ele negou, hein? Pessoas nascidas antes de 1960, na sua maioria, já tiveram a doença na infância e possuem imunidade e proteção por toda a vida, não necessitando de ser vacinado. Então, você que nasceu aí, então, 50 anos para trás, entre 1960, 55, 56 anos aí, você não precisa tomar vacina. Agora, você entre 20 e 29 anos tem que ser vacinado. E é triste ver esses movimentos que nós temos aí relacionados à não vacinação, né? Um grupo que entende que não precisa vacina, a partir do momento que você vai ser vacinado, você vai ser prejudicado. Isso, para mim, no meu modo de entender, é um crime. Até porque você está colocando a população em risco, não é? Não é só você não ser vacinado. Se você não for vacinado, você pode ter a doença e essa doença vai ser repassada. Então, acho que tem que levar muito a sério esse lance aí de vacinação. Os pais devem ter responsabilidade quanto à vacinação. Essa é uma teoria olavista, né? Olavo do Cavalho que prega isso aí, fica pregando essas coisas no YouTube aí. Tem uns seguidores dele ainda, né? Tem, tem. Um bando de gente tapada que segue e obedece as ordens do guru. E pessoas, assim, de vários estágios na sociedade, né? Sim, sim, sim. De governo até estudantes. Pior que é de governo, né? Porque um ato de governo... Você sabe de uma coisa que eu sempre disse em sala de aula? O seguinte. O cara que matou alguém, ele tem que ser preso? Tem que ser preso. E o político que desvia dinheiro? Muito mais. Por quê? O político aí, o administrador público que faz desvio de dinheiro, o que ele faz? Ele fecha vários postos de saúde, várias santas casas, acaba com rua, acaba com saúde pública, acaba com tudo. Porque aquele dinheiro, quantas vacinações, quantas campanhas, quantas coisas de melhoria poderia fazer para a sociedade? Quantas crianças não morrem tendo em vista o desvio do dinheiro público? É a morte indireta. Exatamente. É muito mais violento do que o sujeito que pega uma arma e dá um tiro no outro. É muito mais violento do que o sujeito que pega uma arma e dá um tiro no outro.